A cantora angolana Pérola lotou na noite do dia 20 de março à sala do Cine Atlântico, em Luanda, onde apresentou os temas do seu maior recente trabalho discográfico, denominado Mais de Mim. Com muita expectativa dos fãs para ver atuar uma das cantoras mais bem-sucedidas da música moderna, a abertura como os convidados Sarisari e Xoboli, seguindo-se o grupo As Africanas. Com um palco multicolor e muita luz à mistura, Pérola abriu a sua atuação com o tema Vai Falar no Fim, seguindo-se dos trabalhos Evita Só e Bobo. Numa mistura de ritmos nacionais e estrangeiros, particularmente cabo-verdianos, a sala quase caía abaixo quando o artista chamou o palco a um dos seus convidados, Gioji, que levou os gritos e os saltos à assistência, sobretudo, à feminina. O palco do Sino Atlântico foi também partilhado com outra voz de referência no Music Hall Nacional, Iola Semedo, que, em conjunto, interpretaram o tema Deus te fez mulher em homenagem a todas as mulheres do mundo e, sobretudo, as presentes naquele recinto. Bem entrosada com o público, a artista viu o seu esforço recompensado ainda mais por a altura da entrada em cena de C4 Pedro. Durante o show, Pérola Cantou, dentre outros temas, foi a moã, me domina, tens sorte e já não sou criança. Jandira Sassing, intérprete e compositor angolana natural da província do Ambo, estreou-se no mercado discográfico em 2004 com o lançamento dos Meus Sentimentos, a que se seguiu, em 2010, o disco Cara e Coroa. Música